Raquel Lira decidiu que Priscila Krause vai ser a sua pré-candidata a vice-governadora do Estado de Pernambuco. Priscila Krause era do Democratas, que hoje se fundiu com o PSL e a União Brasil, mas se filiou ao PSDB. Ela é deputada federal e uma das vozes mais atuantes da oposição em Pernambuco.